Veio o número 37. 37. Eu quero objeto... Ih, moleza. Carro de brinquedo. Valendo. Só a equipe A joga agora. Só a equipe A joga agora. É 30 segundos que tá aqui, hein? Se ficar de moleza, acabou o tempo, hein? E não marca ponto. Vamos. Achou, mostrou, grita eu. Beleza. Quem é que mostrou ali o carrinho de brinquedo? Eu, Gabriel Freon. Professor, eu não tô entendendo. Equipe A e equipe B. Letícia, você é da equipe B. Você é da equipe B. Quando eu falar equipe B, falar o objeto, vai você, mas a galera da equipe B procurar o objeto trazer. Antes de acabar o tempinho aqui da areia. Beleza? Foi? Vamos lá. Ah, equipe A vai garantir um ponto. Equipe B. Beleza. Sortei o número. Número 40. Entendeu, Samuel? Equipe B. Entendi. Número 40. Valendo. Equipe B. Eu preciso de um detergente. Valendo. Só a equipe B. Vamos, vamos, equipe B. Detergente, detergente, detergente. Eu, eu, eu. Pode levar. Show, Victor. Ponto para a equipe B. Um a um. Equipe A, hein? Atenção. Sortei. 33. Cadê o 33? Eita. Atenção, equipe A. Valendo. Um abridor de lata. Valendo. Abridor de lata, hein? Não é de garrafa, não, hein? É de lata. Vamos, vamos, jovens. Corre, corre, corre. Opa! Apareceu. Quem é? Fábio, professor. Quem é? Fala aí. Fábio, Fábio. Você tinha que brincar. Eu tinha que brincar. Se tu não rir. Não tem nada aqui. Fábio, Fábio. Muito bem. Fábio, ponto para a equipe A. Equipe B agora. Sorteio número 63. Eita. Isso é difícil, hein? Equipe B. Atenção, valendo uma camisa furada. Uma camisa furada. Umba, 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 rei. Umba, 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 rei. Pode ser qualquer furo? Umba, rei, umba, rei. Qualquer furar. Furada é furada, mas não o furo da mandra e o furo que é da cabeça, tá? Aqui, ó. Cadê o furo? Cadê o furo? Aqui. Isso é um furo, isso é um rasgo. É o furo. Cadê? Opa, valeu. Quem é? Tá furando comigo? Por que que eu acho? João Pedro Portela. Mais quem? Mais quem? Mais quem? Tem que mostrar. Valeu. Ponto pra equipe B. Dois a dois, hein? Sorteando o número pra equipe A. Ih! Pô, moleza, equipe A. Equipe A só tá pegando mole. Deixa eu acabar o tempo aqui. Ó, as coisas difíceis tão ficando pra gente, hein? Equipe A, hein? Uma esponja de louça nova. Não vai usada. Nova. Nova. Abre lá da mamãe lá pra mamãe. Achei. Olha o couro de vocês, vai. Achei. Achei. Número 6. Eita! Esse é difícil, hein? Mas não é impossível. Equipe B. Valendo. Eu quero um chapéu de festa junina. Uba, 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 uba. Bora, jovem! Não, você não é festa junina, não. Sai fora, Portela. Não me engana, não. Uba, 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 uba. Vamos, vamos. Chapéuzinho de festa junina. Vocês vão ter. Ah, que isso, gente. Vamos, bora, 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 bora. Ninguém? Opa! Lá no cantinho da tela. Quem é, quem é, quem é? Kailani? Ginástica, isso. Ponto pra equipe B. Estou bem. 3x3, hein? Está gostosinho. Equipe A. Número sorteado. Número 20. Pô, equipe A só pega mole. É só, tá, gente? Só estou escolhendo não. Equipe A. Eu quero um vinagre. Valendo. Uba, 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 uba. Calma aí, Fábio Estou vendo direito não, caiu Gabriela Rocha Vinagre Beleza, ponto Equipe A 4x3 para a equipe A Sorteio Espero o tempo acabar aqui Bora, vamos, vamos Que isso, hein Vocês estão demais Sorteio para a equipe B Número 60 Eita, Lelê Moleza, mais fácil do que beber água Vamos lá, atenção Equipe B, eu quero um Pregador de roupa Valendo Aí, professor Show, Michael Pregador de roupa, ponto Para a equipe B Pô, tá ficando muito fácil, cara Muito fácil A outra equipe, primeira turma Pô, pegou cada uma Equipe A Sorteio Número 3 Pô, que isso Mole Mole Ah, tá sem graça Vou aumentar Vou aumentar a pontuação Vamos chegar no 10 rapidinho Tem graça, não Equipe A Eu preciso de Escova de dente Peguei Opa, foi Show Equipe A Cinco Agora vai cair um cabeludo para a equipe B Vai acabar o tempo Atenção, equipe B Sorteio Número 33 Já foi Número Já foi Tá repetindo por quê, Jesus Número 56 Eita Vamos lá, hein Atenção Eu Quero Uma Só conferir 56 Isso mesmo Uma Maçã Uma fruta Maçã Valeu Bora, equipe B Vamos, time B Tá acabando o tempo, hein 15 segundos Opa Apareceu uma maçã na tela Ponto 5x5, hein Ó Tá ali, hein Vai ter Tempo extra, hein Vai ter match point Tie break Sorteio para a equipe A Número 29 Hum É difícil, mas não é impossível Vamos lá, hein Equipe A Atenção Eu quero um CD de música Valendo CD de música Só se não pediu um disquete Vamos, vamos CD de música CD de música É de música? Cadê? Eu quero um Cadê? De música? Tem que ser de música É pirata, mas tá valendo Valeu Valeu, valeu Valeu Ponto para a equipe A Show Acabar o tempo Atenção, equipe B Espera terminar o tempo Já deixou sortear Número 31 Número 31 31 31 31 E moleza, hein Moleza, hein Equipe B Atenção, equipe B Eu Que valendo Um ponto Eu quero um Ima Valendo Uma, uma, uma Uma, uma, uma Uma, uma, uma Uma, uma Na geladeira Assim É um Ima, né Não? É, então Aê Não sabe Não sabe Não sabe Show de bola, hein Ponto para a equipe B Pô, viu Mais fácil do que vocês pensam Vamos lá, hein Meia, três Para a equipe A Meia, três Meia, três Já foi Quatorze Tô repetindo Ih, moleza também Equipe A Vamos lá, hein Atenção, hein Equipe A Valendo Um ponto Eu quero Uma Bola de futebol Umba, umba, umba Umba, umba Ó, de futebol, hein Umba, umba Opa Pintou aqui na tela Nove Vim Nem botou para jogo, hein Ponto da equipe A Show Equipe B, hein Sorteio Já foi Próximo Quarenta 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 não foi, não Atenção Equipe B Moleza também Valendo um ponto Eu quero Um Detergente Umba, umba, umba É De novo Detergente já foi? Foi vinagre, não Já 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 Ah, já Perdão, perdão Não sei o que Tá acontecendo Então não valeu esse, não Eu não sei o que Tá acontecendo Ah Já sei Esqueci de Selecionar Sem repetição Vamos lá Deixa eu voltar aqui Fala comigo Já foi repetido Seu Já foi repetido Tem que ser Flamengo Vamos lá Começar de novo Pronto Equipe B Mas também tá fácil Valendo Equipe B Valendo um ponto Eu quero agora Um Pente de cabelo Umba, 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 umba Pente de cabelo É pente, não é escova não, hein, jovens Atenção, hein, atenção Atenção, hein Opa Pintou na telinha Pente Isso é escova, tá, mano Mas valeu Caidane Um ponto Pra equipe B Não, mãe Tá lá, hein Ninguém tá errando Sorteando Número Onze Pra equipe A Atenção Equipe A, hein Valendo um ponto Eu quero na tela Uma raquete de tênis Ou ping-pong Valendo Uma raquete de tênis Ou ping-pong Umba, umba, umba Uma, umba, umba Vamos, vamos, vamos Cadê, cadê, cadê Raquete de tênis Ou ping-pong Olha o tempo 15 segundos Cadê Botou na tela Agora tá eu, hein Vamos lá Ih, equipe Ela não vai marcar ponto não, hein Ih, tá difícil Vamos equipe A 10 segundos Eita, lelê, hein Equipe B Torcendo o dedo Acabou Equipe A Não marcou ponto Equipe B, hein É a chance de passar na frente Sorteou 49 Eita, equipe B Não sei se vai ser fácil não, hein Vamos lá Equipe B Eu quero na tela Valendo um ponto Eu quero um Telefone fixo Valendo Telefone fixo É aquele que fica na mesinha lá, ó Que não sai do lugar Valendo, hein Umba Pintando na tela Pintando na tela Grita eu, hein Vamos, vamos Opa Isso aí é sem fim Mas eu vou aceitar Valeu, João Ponto pra equipe B Sem fim, aceitou Professor, quando eu fui Você não sai da base lá Professor, desculpa Quando eu fui Ligar a câmera Eu desliguei Relaxa 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 Acontece Vamos lá, hein Equipe A, hein A chance de ficar grudada aí na equipe B Sorteio Número 6 já foi Número 1 já foi 64 Eita, moleza, hein Equipe A Pô Mais fácil que dormir Atenção Eu quero na tela Valendo um ponto Uma Caixa de fósforo Vamos, gente Opa Valeu Ponto 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 pra equipe A Oito a oito, hein Será que vai? Beleza, Gabriela Vamos lá, hein Sorteio pra equipe B, hein Número 5 Ih, equipe B Quero ver, hein Valendo na tela Pra equipe B Eu quero uma Falda de bebê Valendo Umba, umba, umba Umba, umba Vambora Não é pra rir, não Tentei irmãozinho pequeno Se deu bem Umba, umba, umba Falda de neném Vamos, tá acabando o tempo Pô 20 segundos Bora Opa Apareceu, pintou na telinha Gol Era pra quem? Equipe B, né Outro pra equipe B Atenção Equipe A, hein Número sorteado Eia, moleza Deu bem Ficou até Estupido Valendo Equipe A Pintando na telinha Valendo um ponto Número sorteado Número 13 Eu quero uma Lixa de unha Valendo Lixa de unha Menina tem Vamos lá Umba, umba, umba Umba, umba Apareceu, pintou na telinha Um ponto Pra equipe A Relaxa Mas já foi Relaxa E tá empatado, hein 9x9, hein Vamos lá Se a gente fizer Acabou Sorteio Não, eles vão ter a chance ainda Calma, Jor Eles erraram uma Ah, mas aí Tá bom, tá foquente Vai chorar de novo também Vai cagar Eles erraram Mas olha só Mas não tem como Eles começaram Se vocês tivessem começado É dar no mesmo Então, assim Manteve a 10 Marcou a 10 A outra equipe errar Aí beleza Tá Porque a gente não sorteou quem Ia começar Quem não ia Quem é agora Até me perdi É a equipe Equipe B Equipe B Equipe B Valeu Então vamos lá Equipe B Ih, equipe B Quero ver, hein Valendo um ponto Eu quero Pintando na tela Número sorteado 65 Eu quero uma Peruca Valendo Umba, umba Umba Pode ser qualquer peruca Umba, umba 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 Vamos, mulher Acorda pra vir Que isso, gente Quem tem peruca em casa? Ah, eu tenho Pô, de carro na boca Aquela peruca de palhaço Que isso, hein Opa, pintou na telinha Apontou Valeu, João Equipe B Fechou 10 pontos Equipe A, hein Sorteio Cruz o dedo Tem coisa que é difícil Tem coisa que é Videocassete Walkman Disquete As coisas são difíceis Então reza aí O que é disquete? Joga no Google Disquete é um pendrive gigante Que cabia uma música só na época Vamos lá, hein É Tá vendo? Pra você ver Como vocês estão na vida boa Atenção Sorteio Equipe A Tudo ou nada Número 36 Moleza Valendo na tela Eu quero um palito de dente Vai Uma, uma, uma Palito de dente Vamos embora Achei Opa Pintou na telinha Ponto Pra equipe A Eu vou ficar Pátio Todo mundo Marcou 10 pontos Então vamos fazer o seguinte Agora, hein Vamos fazer melhor De 5 Quem marcar 5 pontos Primeiro No mesmo sentido Beleza? Ou Botar 3 pontos De diferença Ganha Não, melhor Vamos fazer o seguinte 5 pontos Só que vai Todo mundo jogar Junto agora Tem mais sorteio Não Eu vou escolher Vou escolher Coisas difíceis Vai sair as duas Equipes Marcou Quem marcar 5 pontos Tá 5 pontos Fechou 5 pontos Agora tanto faz Marcou 5 pontos Primeira equipe Já era Vai estar jogando Junto Marcou 5 pontos Ao grande Campeão Só que o titio Aqui escolhe Beleza? E não tem tempo Não Quem trouxer É primeiro Alguma dúvida Senhoras e senhores Não Pode começar Então vamos lá Como aqui Que tem umas Aqui que são Maneiras Mas professor Vai ser A e B Também Vai ser tudo junto Fala Não Junto Equipe A e equipe B Jogando ao mesmo tempo Quem trouxer Primeiro É Quer apertar Não Vamos supor Pedir lá Pedir para o de dente Quem trouxer Para o de dente Primeiro Marca ponto Para a sua equipe Entendeu? Vamos supor Pedir para o de dente João Portela Trouxe primeiro Pintou na tela Dele primeiro Ponto para a equipe Dele Ok? Vamos lá Atenção Deixa eu ver Epa Esse aqui é bom Vamos lá Esse aqui é o notator Valendo um ponto Para a equipe Então na tela Um Disco de vinil Valendo Disco De Vinil Bora Corre atrás do prejuízo Vamos Sem ninguém Que isso É Aqui não tem Tem Algum lugar tem que ter Isso existe ainda Vamos lá É isso daqui Vamos Isso aí Quem é que está falando comigo aí Quem é Quem é Gabriel Oliveira Isso aí Mas isso daí é só o negócio que toca Cadê o disco Eu quero disco Não tem disco não Não tem disco não Eu 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 Vitor Rocha Os caras Vitor Rocha Os caras nasceram no C60 Vitor Rocha Isso aí Um ponto Para a equipe B Quem foi que mostrou o aparelho? Quem foi que mostrou o aparelho? O disco O Gabriel Oliveira É Gabriel Era o disco que eu queria Pô Mas legal tem o aparelho Muito legal Então beleza Deixa eu pegar o próximo aqui Já sei Eu quero Uma Tá lendo um ponto Pintando na tela Chave de fenda Valendo Chave de fenda Valendo 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 Chave de fenda Tem vários tipos de chave Pelo amor de Deus Vamos lá Cadê? Mostra a ponta Mostra a ponta Cadê? Ana Clara Ponto Ana Clara A equipe Carrega nas costas Carrega nas costas Isso aí Vamos lá Um a um Tô gostando de ver Eita Vamos lá Deixar esse daqui Pro final Valendo um ponto Pintando na minha tela Eu quero uma Cadeira de praia Valendo Cadeira de praia Pintou aqui Embaixo de água Embaixo de água Ana Clara Ponto Ponto A equipe A Pra A Praia Eita Vamos lá Equipe B Desiste não Deixa eu ver Hum Esse é legal Já foi Já foi Já foi Cadeira de praia Já foi Esse amor Todo mundo tem Que vai ter Eu preciso Calma aí Valendo um ponto Pintando na minha tela Eu quero um Pedaço de bolo Valendo Pedaço de bolo Vamos 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 Quem mandou comer bolo todo Vambora 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 Ninguém mandou comer bolo todo Vambora Nem bolo 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 Só lamento Vambora Meu nome não é Opa Gabriela Que bom Metade é meu Tá Lembra que não pode comer Sala de aula Obrigado Claro que vai ter Vamos pra Gabriela Gabriela Equipe Ah Vamos reagir Equipe B Olha Equipe B E Valendo Um ponto Professor Vale um ponto Matar alguém Vale o que? Um ponto Matar alguém Eu acho que não Vale Um ponto de cadeia Vamos lá Cadê Cadê Agora Tudo ou nada Eu preciso Valendo um ponto Pintando na minha tela Uma fita De vídeo Cassete Vídeo Cassete Valendo Comecei em 2006 Caraca Pintou lá em cima Quem é? Achei Quem é? Ana Clara Renan Renan Não Pintou primeiro Renan Renan Foi a Ana Clara Foi a Ana Clara Foi a Ana Clara Foi a Ana Clara Ah Renan Valeu Renan Gabriela falou que foi a Ana Clara Foi Renan Não tem essa Foi Renan Foi Renan Foi Renan Foi Renan Foi eu O juiz O juiz Tá me ajudando Acabou De final superior Já que bateu o martelo Vamos lá Acompanhando aqui Valeu Tio Gilbert Agora Deixa eu ver aqui também Pra complicar Ah Esse aqui Esse é bom Valendo um ponto Pintando na minha tela Calma aí cachorro O Alckman O Alckman Valendo um ponto Quero ver Não fica desesperado não João O que que é isso O que que é isso Olha no Google Vambora Olha o que que seu pai e sua mãe usavam Pra escutar música Hoje em dia é telefone Não tinha mentir isso não Ninguém Ninguém tem O que que é isso Arrumar Olha o que mesmo Aparelo grandão Pode escutar música O que que é isso Aí garoto Essas crianças Ninguém Só que ele só pede Coisa de 1960 Não tem em casa Alckman Ninguém Vita cassete Disco de vinil Só Pô Ué Mas acharam Tiveram Pô Só da sua época Você gosta Só manta a sua época Dole uma E se eu trocar pra discman Alguém tem discman Discmman Alguém tem discman Hein Discmman Queria que trocava o CDzinho Ah portátil Hã Discmman 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 Não Discmman Ninguém 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 Alckman Alguém 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 Não Não Cadê Dole uma Dole duas Dole três Ninguém Então beleza Vamos lá Equipe A Continua com três pontos Da melhor de cinco E equipe B Com dois Então vamos lá Muito bom isso aqui Valendo um ponto Pintando na minha tela Eu quero uma Medalha Isso não é difícil não Medalha 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 João Portela João Portela Pintou primeiro João Pedro Portela Equipe B 3x3 Tá ficando bom Vamos lá Próximo Deixa eu ver aqui Agora Pode ser bom Eu preciso Pintando na minha tela Valendo Um ponto Um grampeador Grampeador Valendo Opa Apareceu Calma aí Cadê Aqui Apareceu Quem é esse aqui Aqui Você vê o nome Esse aí é meu preto Calma aí que na paleta Tá aparecendo o nome pra mim não Calma aí 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 Equipe A Ponto da equipe A Equipe A hein Dá um ponto Para ser vencedor Vamos lá hein Vamos lá hein Deixa eu ver um difícil agora Essa aqui é bom Atenção Valendo um ponto Pintando na minha tela Ou pra fechar Ou para respirar Ou para respirar Né Equipe B Equipe A ganha Equipe B empata Vamos lá Valendo um ponto Pintando na minha tela Eu quero uma boia de braço Boia de braço Não é aquela redondinha não Aquela de bracinho Bora jovens Quem tem irmão pequeno Aí tem que ter Opa Ninguém Tô usando carregador Não Ninguém 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 Vamos 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 Que isso Com cadeira de praia Mas não tem uma boiazinha de braço Pode ser vazio Opa Pintou aqui Gabriel Gabriel Pintou a laranja aqui Gabriel Oliveira Gabriel Oliveira Fechou a pontuação Para a equipe A É Campeão Atenção Gabriel é equipe A É Cara Tu reclamou Foi roubado Foi roubado Vai começar Por que? Vitor Eles começaram A equipe A começou primeiro E errou uma A gente conseguiu fazer A gente conseguiu fazer 10 semanas Mas quer roubar ontem Quer roubar hoje também Deixa eu falar Deixa eu falar Pra que briga A equipe A Ficou com 10 pontos Tá Todo mundo A equipe A Ficou com 10 pontos A equipe B Também ficou com 10 pontos Ela foi uma Ponto de participação Tá todo mundo Com 10 Não precisa brigar É só fazer Botar A dinâmica aí Na jogada Show Fazer só a chamadinha Ó Essa foi a avaliação prática Sai não Sai não Essa foi a avaliação prática A gente vai ter Mais duas avaliações Pela frente aí Vai ser uma Uma Escrita E ele tem o simulado No final do ano No final do trimestre Beleza? Então aqui ó Vou marcando aí Na chamadinha Atenção na chamada Grita aí o presente Vamos lá Adam Veio né Partiu Então ok Ana Clara Eu Menina da caixa Ana Luíza Ana Luíza veio Eu Show Ana Luíza Caio Calman Estou presente Eu Fábio Eu Gabriel Gabriel Eu Gabriel deu a vitória Ao time hein Gabriel É Gabriela A ex Louro Eu Eveline Eu Show Gustavo 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 tá dormindo Gustavo Pô Gustavo Corre na tarde de nada Cadê ele João Guilherme João Guilherme não veio né Falta Que B João Pedro de Oliveira Portela Veio João Pedro de Souza Goulart João Souza Goulart veio João Goulart João Goulart Não né Faltas Marçal Marçal veio Ailane Eu Letícia Eu Lucas Vicente apareceu Lucas 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 Não Falta Luiz Gustavo apareceu Também não né Falta Maicon O menino da camisa furadinha Querendo me enganar Matheus Mendes Veio Maiara Maiara veio Renan Presente Fita cassete Renan Viu Tá vendo Valeu a pena não jogar fora Samuel Show E Victor Pereira Eu Então galera Temos aula sábado Beleza Não se esqueçam Então Meu Deus do céu Ai 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 Pô Mas tá saudade Jovem aqui Não tá saudade nada Quero Não parar de estudar Tem brincadeira Tem brincadeira Vai ter brincadeira Então valeu jovens Eu quero começar a trabalhar Até Semana Até sábado Fica com Deus Beijo no coração Valeu professor Valeu Cauã Vamos jovens Libera a sala Pra titio Cadê a chamada Da turma Eu já achei Pois é Foi a vida Cinco anos Vamos Calidane Vamos Maicon Libera 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 Obrigado.